Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Sejam bem-vindos aqui no meu lar, né? Primeiramente quero agradecer ao nosso Pai Celestial por mais oportunidade aqui de estar fazendo mais um vídeo pra vocês. Se vocês não foram inscritos no canal Churrasco em Casa, aproveita se inscrever aí, dá o like aí, comente, que é de grande importância, tá? Um abraço dia a dia a dia pra todos os inscritos do canal Churrasco em Casa e também se você não é inscrito, um abraço pra você também, tá? Que Nossa Senhora abençoe a vida de todos vocês. Hoje é dia especial, né? Hoje é dia dos pais e hoje nós estamos comemorando, né? Hoje é 8 de agosto, segundo domingo de agosto, né? E a gente comemora o dia dos pais. Então aí, um abraço pra todos os papais aqui do Brasil, do universo aí e Nossa Senhora abençoe a vida de vocês porque é uma bênção você ser pai, né? Beleza? E se você tem seu pai na sua casa aí, cuide do seu pai, né? Agradeça ele e aproveite os momentos aí que um dia ele vai dar de uma outra pra melhor, né? Então aproveita quando você tiver que o papai viva aí, né? O seu Augusto Monteiro foi o meu grande herói. Hoje ele não existe mais aqui, não tá mais aqui nesse plano, né? Tá num plano melhor do que o nosso, tá bom? Galera, hoje o assado vai ser bem simples. Vai ser um bifão do miolo do 7. O miolo do 7 é uma carne de segunda, mas é uma carne bastante saborosa. Geralmente as pessoas fazem de panela, geralmente faz... Ô, biminha, você vai ficar dançando aí na minha frente aqui, Vinha? Você fica tirando a concentração do pai, Vinha? Hã? Você tem que se concentrar aqui. Você tem que se concentrar aqui. Mas eu tô concentrando aqui, meu, Betinho. E você fica dançando aí na frente do coiso? Você tá doida? Hã? Hein, Yasmin? O que você tem pra falar? Encontra até o tripé aqui, porque... Você ficava balançando que nem terremoto aí. E agora você fica dançando na frente do pai, Vinha? Dá licença, Yasmin. Vamos lá, pessoal. Aqui é churrasco caseiro, viu, pessoal? O que a gente tem aqui é a simplicidade, né? Galera, ó. Então aqui eu tô com o bife do miolo do 7, tá? Tá bem aqui, né? Nas gravações, ó. Ó, então qual que vai ser a pegada, tá? Eu não vou fazer na grega, não. Eu vou fazer no espeto, certo? Ó, então eu vou pôr aqui, ó. Espeto aqui, ó. Entendeu? Vocês podem ver, eu não tô entrando com o sal agora, não. Certo? Só eu vou entrar... Eu vou entrar com o sal depois, tá? Depois que eu pôr no espeto. O que foi, Yasmin? O que foi, Yasmin? Ó, certo? Aqui. Tá certo, galera? O espeto tá mexendo? Beleza? Aqui vai pro outro espeto. Tô com o outro espeto aqui, tá? Qual que vai ser a pegada agora? Agora eu vou entrar com o sal. Ai, Yasmin. Filho do céu. Ó. Trico sal. Passei o sal aqui. Certo? Eu coloquei esse espeto aqui, ó. Pra dar apoio. Entendeu? Porque se eu levar agora pra churrasqueira, ó. Vai ficar tudo... Tudo cair. Então eu joguei aqui pra levar de apoio, ó. Entendeu? E a gente arruma ele aqui, ó. Ó lá. Certo? Ficou depois? Daqui a pouco a carne fica enrujecida. Já fica tudo dovinho ali. Beleza? Agora eu vou pôr esse aqui no outro espeto, tá? Então essa foi a pegada de hoje, tá bom? Bife do miolo 7. Certo? Eu aproveitei e coloquei ele aí no espeto. De uma maneira bem simples pra vocês aí, tá bom? Espero que vocês gostem. E quero que vocês façam aí na sua casa, beleza? Daqui a pouco a gente tá de volta. Pra mostrar essa belezura pra vocês aí como que ficou, beleza? Charlie Charlie. Daqui a pouco eu até de volta. Aí pessoal, ó. Dando sequência aqui no assado, né? Eu tinha colocado o espeto pra dar aquela firmada. Ó, como vocês podem ver aqui, eu mostrei pra vocês aqui, ó. Ele já ficou firminho já, ó. Ó, tá vendo? Ó. Certo? Agora você vai trabalhando aqui, ó. Tomar cuidado pra não queimar esse trem aqui. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado aí. Esse aqui é o miolo do 7, tá? É uma carne segunda. É carne boa também pro churrasco. É tudo simples. Aí pessoal, chegou a hora de a gente quase finalizar, né? O nosso assado de hoje aí, que foi o bife do miolo do 7, né? É, cuidado pra grelha, né? Ó como vocês podem ver aqui, ó. Ó como que a gente já tá. Ó. Já tá no pontinho já pra você cortar, né? Ó, tá vendo? Agora aqui, eu vou só dar uma incrementada, né? Porque na verdade o churrasco em casa a gente... A gente tem que incrementar, a gente tem que inventar e a gente gosta de brincar aí, né? Ó, então agora a gente vai dar aquela finalizada. Tá quase finalizada, tá? Vou pôr aqui esses... Esses tomates aqui, certo? Agora eu vou cobrir com o queijo. Só pra mudar o gosto mesmo, viu galera? Só pra dar... Entendeu? Porque na verdade o que é importante na sua casa aí, você inventar, você dar aquela mudada aí, né? Tá? Ó. Só pra dar aquela... Ih, mano, tá olhando aí o queijo, mano. Dá licença, mano. Licença. Beleza? Coloquei o espelho de dois. Agora eu vou levar ali na churrasqueira pra dar a finalizada. Certo? Levei aqui. É. Certo? Aí minha bandejinha mágica. Deixa aqui o queijinho derreter e a gente pá, corta. Beleza? Esse derrubou aqui. Peraí, deixa eu pegar o queijo que caro menino aqui derrubou. Que ele vá. Aí, galerinha. Então agora a gente vai cortar aqui, ó. Tá? Essa pegada aqui, ó. Entendeu? Ó. Aí você dá aquela talhadinha assim, ó. Ó, na gordura. Ó. E vamos pra ela assim, ó. Ó. O que vocês vão cortar aqui? Nossa Maria, deixa que senso. O que vocês vão ser aí? Aqui ó. Ó. Aí você vai casqueirando, cortou, né? Aí também você pode cortando assim também, ó. Aqui, você corta aqui, assim também. Aqui. Beleza? Ó, vou puxar a esquerda. Bom, essa foi a primeira etapa, né? Só sal grosso, churrasqueira, calor, cortou, já era. Já pode ser aí pra galera aí. Beleza? Agora aquele outro ele é incrementado. Aí daqui a pouco a gente vai tomar em volta. Pra mostrar pra vocês como ficou a pegada, ó. Beleza? Daqui a pouco a gente vai embora. Aí galera, chegou a hora de eu tirar aqui ó. Meu assado aqui que eu inventei aqui. Coloquei um queijinho aí com um tomatinho, né? Tá? Usei a bandeira de alumínio. Vou pegar que essa hora é uma hora muito perigosa. E eu peguei uma faca ali que eu tinha lavado ela. Rapaz, a faca tava mais cega que o Mr. Magu. Tá, né? Vai ser vergonha de novo, né? Mas também tem muita gente que passa vergonha com faca. Porque o segredo, pessoal, de você cortar carne legal é uma faca boa, viu? Rapaz do céu, mas as minhas facas vão falar pra você. Tá mais sério que Ana Maria. Com licença, Ana Maria. Aí galera. Tá aqui. Beleza? Ó. Tá? Tudo sim pronto. Pronto pra isso. Tudo sim pronto. Aí agora a gente vai cortar aqui ó. É ó. Hummm. Melhor, hein? Ó. Esse aqui tá melhor. Melhor né? Melhor né? Melhor né? Uhum. Menos pior que a outra. Hehehehe. Com licença não fica queimando meu filme aí, mano. Com licença. Ó. 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 Ó ferrou. Tá boa pra caramba. Ó. Hummm. Vamos aqui. A gente vai incrementando aqui ó. Pessoal. Pegada hein? Tudo simples e rústico. Vou pôr aqui pra não derrubar né? E a gente vai incrementando aqui ó. Cortou aqui ó. Cortou. Ó. 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 Peguei um pedacinho. Peguei. Hehehehe. Peguei um pedacinho ao vivo aí. Peguei um pedacinho ao vivo aí. Peguei um pedacinho ao vivo. Peguei um pedacinho ao vivo. Aí pessoal. É. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Tá bom? Se você não for inscrito no canal Choate no Casa. Já se inscreva aí. Dá aquele likeinho. É. Vamos ajudar o canal a crescer. Pra gente trazer conteúdo pra vocês. Raiz. Conteúdo simples né. Na linguagem do nosso povão brasileiro aqui. Tá bom? Beleza? Beleza? E um beijão aí no coração de todos os papais. Né? Nesse universo maravilhoso aí. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Charlie, Charlie. Vai comer a carne? Ah é? Ô produção. Hehehehe. Nossa. Meu marido. Dá licença mano. Ah. Ficou gay ó. Ó. Hum. Ó. Hum. Ó. Hum. Marquinho. Hum. Tchau. Outro. Churrasco. Churrasco top. Quando você faz churrasco com amor, tudo fica bom. Até tijolo fica bom. Quando o pedreiro faz com amor, o tijolo fica bom. Sentado né. Ele seguindo a oriância né filha. Quando o cara trabalha e trabalha. Ele faz com amor, a construção fica boa. Você entendeu? Entendeu? Se liga na pegada. Olá pessoal. Até o próximo vídeo. Agora acabou. Tchau.